E aí, Sandrinha, se for um bom dia? Oi. Vamos orantando aqui, pela beira da praia? Olha por onde nós vamos passar. Vai tu na frente, Sandrinha. Vai, voltando. Olha aqui. Olha aqui. Bora. Vamos botar de 1 a 3, hein? Atenção, passa ou não passa? Já! Corre! É isso aí, galera! É isso aí, galera!